Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos reciclar essas garrafas aqui, garrafa de suco, tá bom? Para fazer vasinhos decorativos de cimento. Então, o que é que vamos fazer agora? Cortar ele no tamanho que a gente queira, né? Para fazer o nosso vaso. Então pronto, ele ficou com oito dedos, tá bom? Desculpa aqui a louva, rasgou. Então eu levei até o fogo. Vou ir aqui, ó, para ficar melhor para a gente quando for modelar. Vamos engover tudo isso aqui. Ó pessoal, vamos dar continuidade, tá bom? Ficou aqui. Então o que é que eu fiz aqui, ó? Eu cortei um pedaço de isopor em formato de uma coxinha e dei essa leve, ó, arredondada aqui. Aí coloquei fita, durex, certo? Para colocar um pedaço de aranha de mais ou menos 30 centímetros de um lado para o outro. Para a gente colocar aqui, ó, para fazer a cauda, não sei se é cauda que chama, é alguma coisa, do leão marinho, nadadeira, alguma coisa do tipo, entendeu? Aí é que é só apertar com o alicate, arrochar bem, ó, que ele não vai soltar e cortar as pontas. E a massa de cimento, que é uma de cimento para uma de areia, que é essa aqui que a gente usa sempre aqui no canal, tá bom? E a massa de cimento, tá bom? E a massa de cimento, tá bom? E a massa de cimento, tá bom? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto